A BR-174, que nos liga a capital de Boa Vista com a capital do Amazonas, Manaus, é uma brincadeira. Tem, inclusive, placas com a numeração do número de buracos e de trechos que não transitam. A BR-210, que é essa que eu falei, que une os quatro municípios, Caia-Caraí, São Luís, os moradores lá não chamam nem de rodovia, nem chamam de BR. Chamam de buraqueira, de lamaçal, porque não se dá para trazer. Todo ano há uma obra atrás da outra, tapa-buraco, recapiamento, e a rodovia continua como quando começou a ser construída. Isso já foi objeto, inclusive, pelo próprio Ministério do Transporte, pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU, e o Ministério Público Federal está investigando detalhes, porque não é possível. Se nós considerarmos também, até o ano de 2011, até esse momento, já foram liberados para o governo de Roraima, para essas rodovias federais, 745 milhões de reais. Vejam bem, meus caros amigos e amigas de Roraima, anotadamente os do interior, 745 milhões. Só para a BR-174, essa que liga Boa Vista à Manaus e também Boa Vista à Venezuela, são 511 milhões de reais. E é a rodovia da roubalheira e da buraqueira. A BR-432, que é uma rodovia que era estadual, a antiga RR-170, que, por uma lei de minha iniciativa, se transformou em uma rodovia federal, recebeu apenas 23 milhões. E é uma rodovia estratégica que une uma OBR-401 até a 174 e a 210, passando por toda uma área extremamente produtiva do município do Cantar, do município de Caiacaraí. E, no entanto, por que lá, digamos assim, quem destinava a maioria das emendas era eu, e, portanto, não faço parte de roubalheira, o valor liberado é bem menor. E a 433, que é outra rodovia também que era estadual e que foi fruto de um trabalho meu, através de um projeto transformado em rodovia federal, foram liberadas apenas 19 milhões. Enquanto que para a BR-174, 511 milhões, para 210, 105 milhões e, ao todo, 745 milhões. Eu estou dizendo esses números...